Ten easy Portuguese words, vegetables, vegetais. And please subscribe for more videos. Tomate Queres uma salada de tomate? Cebola Sabes picar uma cebola? Alho Primeiro tens de descascar o alho. Espinafre Gostas de sopa de espinafres? Gostas de sopa de espinafres? Pepino Pepino Gostas de salsa de pepino? Gostas de salsa de pepino? Cenoura Cenoura Vamos ralar um pouco de cenoura. Vamos ralar um pouco de cenoura. Cogumelo Cogumelo Vamos saltear uns cogumelos. Vamos saltear uns cogumelos. Pimento 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 Vou assar uns pimentos na grelha. Vou assar uns pimentos na grelha. Ervilhas Ervilhas Vou cozer umas ervilhas. Vou cozer umas ervilhas. Repolho Repolho Vou colocar o repolho no cozido. Vou colocar o repolho no cozido. Now is the time to test yourself. Pimento 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 Cogumelo 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 Ervilhas Pimento Ervilhas Tomate Alho Cenoura Cenoura Pepino Practice time. Can you complete the sentences? Cozinhas os espinafres a vapor Cozinhas os espinafres a vapor Picar a cebola faz-me chorar Picar a cebola faz-me chorar Tens de ripar o repolho Tens de ripar o repolho Adoro cenoura ralada Adoro cenoura ralada Vou saltear os cogumelos Vou saltear os cogumelos Vou usar dois dentes de alho no meu refogado Vou usar dois dentes de alho no meu refogado O pepino é frequentemente usado nas saladas O pepino é frequentemente usado nas saladas O pepino pode ser comido cru, assado ou cozido O pepino pode ser comido cru, assado ou cozido Gosto muito de tomates gratinados Gosto muito de tomates gratinados Vou descascar estas ervilhas Vou descascar estas ervilhas E em seguida, vou descascar os dois dentes de alho no meu refogado Sua é feita, no meu refogado Deixe-me estar pequeno E gostei Eu quero ir para o meu refogado E as pessoas